Nas pontas de alguns dedos, o mundo a se mostrar Na luz que não se vê, um brilho ao tatear Tocar que faz saber, faz ser e faz estar Além do ver, depois do enxergar Braille, são seis pontos que alcançam o coração Braille, quem criou foi um cego com visão Nas pontas de seus dedos, mil coisas pra contar Saberes e segredos, histórias pra sonhar Roteiros e enredos, ideias pra criar Nas pontas de meus dedos, desejo de alcançar Um mundo mais perfeito, com cores pra tocar Braille, são seis pontos que conectam corações Braille, cada ponto descobertas de emoções Braille, são seis pontos que conectam corações Braille, cada toque descobertas de emoções Braille, são seis pontos que alcançam corações Braille, na leitura e na escrita e inclusão Braille, no trabalho, no lazer, na educação Braille, são seis pontos que conectam corações Braille, são seis pontos que conectam corações Sailor Sailor